Você já teve pesadelo com algum personagem do seu livro? Já tive vários pesadelos. É? É difícil dormir? Hoje, eu nunca vou conseguir não sentir, que bom, isso é bom, mas eu aprendi a sair mais rápido do buraco que eu entro. Eu caio, né, fico mal, mas eu encurtei esse tempo até eu me levantar. Mas às vezes, é, por exemplo, a semana, e não pelos motivos que as pessoas imaginam. Não é só de crime, por exemplo, há duas semanas atrás, ou três, eu fui num júri de um rapaz que é acusado de um assassinato, que o assassino de verdade da menina contou pra mim, que matou ela, como matou, como encontrou. E aí o menino é acusado e foi julgado, e eu falei com o assassino, ele contou pra mim, e o cara foi condenado, eu fiquei de cama. Peraí, mas aí você não pode falar juiz? Só um minuto, fala com ele ali que ele matou. Falei, fui testemunha, fiquei três dias lá dentro, sem poder sair, sem poder conversar, só pra falar isso, mas, né, não deu certo. E o cara foi preso injustamente? Na minha concepção, porque assim, é difícil acreditar em outra tese, porque eu falei com o assassino, aí é complexo, né? É, porque meio que você falou com... Não é que me disseram, me contaram, eu tava lá. E aí você vê um cara sendo preso injustamente, indo pra cadeia. Aí eu caio, aí eu tenho pesadelo.